E por falar em saúde, foram liberados mais de 11 milhões de reais para a implantação e manutenção de serviços públicos de vigilância, como educação no trânsito e também combate à gripe. Esses recursos vão ser destinados às secretarias de saúde estaduais e municipais e vão contemplar os 26 estados, além do Distrito Federal.